Fala pessoal aqui é o RetroLine com mais um vídeo tutorial para vocês, aqui eu vou ensinar vocês a como fazer pre-light rápido, é para aqueles modelos pequenos que não tem necessidade de ficar adicionando luzes, ou também se você quiser um pre-light simples, pelo menos para quebrar um galho, ou um pre-light que às vezes fica até melhor do que colocar luzes, porque luzes podem bugar, como vai ser? Vai ser usar o Previno, então primeira coisa, vocês vão em propriedades do modelo, aqui ó, vértices, formato e ativa essas duas opções, ok, o modelo vai ficar assim, vocês vão fazer o que? Surface, Paint, Pre-light, Colors, ativa esse aqui, vocês podem deixar esse padrão, eu vou deixar a sombra um pouco mais escura, eu acho nem nada a ver um pouco azul, deixa um pouquinho só escura, ok, com isso eu vou estar usando a tela de base, cliquei, você viu que ele fez um pre-light, ok, vocês vão perceber que aqui atrás vai começar a ficar escuro, então mexe para cá também, então para quem não tem esquema de fazer pre-light lá, conforme vocês podem estar fazendo esse aqui, o modelo simples ajuda muito, para trocar para noite agora, também mexe aqui ó, esfurece um pouco, faz o mesmo esquema, acaba ficando até um pouco menos bugado do que o... beleza, com isso, tá legal, bom, basicamente é isso galera, pre-light, básico e bem rápido, para quem não tem habilidade aí, e para ser modelo simples, esse daqui não é um modelo simples, teria que fazer um pre-light, mas como que eu estou fazendo um pre-light bem rápido, estou fazendo esse esquema, então é para vocês aí agora, mais uma função aí para vocês virem, fui! Música 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 Música